Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo Jocal, corretor de imóveis, sou o parecer imobiliário à Boa Vista e hoje estamos aqui no condomínio Águas Clara, em Piracaia. Vou apresentar para vocês dois belíssimos terrenos. Além de ser náutico, esse condomínio, o acesso é 100% asfaltado. Vem comigo! Olha que oportunidade! São 2 mil metros por R$ 700 mil. Venha desfrutar dessa maravilhosa natureza.